Avança para as quartas de final da Copa do Brasil E agora vai aguardar o sorteio para saber qual vai ser o seu adversário na sequência da competição Tem um torcedor invadindo o gramado Torcedor invade o gramado e agride o Cássio Torcedor invade Fala nação alvinegra, classificados Mesmo com a derrota, o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil Mas esse vídeo é sobre as cenas tristes, lamentáveis e revoltantes Entre Santos e Corinthians ao final do jogo Vamos falar aqui O Santos precisa ser punido Necessariamente o Santos precisa ser punido Não pode ocorrer o que aconteceu contra o Corinthians Nessa partida das oitavas de final da Copa do Brasil Impressionante Nesse ano já tivemos faca em campo Já tivemos apedrejamento em ônibus E agora essa grande invasão Contra o Corinthians Com possibilidade de agressões Vale destacar o seguinte Foram sinalizadores Bombas arremessadas no gramado Sinalizadores Objetos contra Cássio Poderiam atingir o jogador Poderiam lesionar o jogador Torcedores invadiram o gramado Tentaram agredir os jogadores do Corinthians A vila tem que ser interditada O time do Santos tem que ser punido com portões fechados É imperativo que a CBF tome as devidas providências Para ir de imediato, liminarmente Seja encaminhado para que o Santos não tenha torcida nos próximos jogos O máximo que já Salvo engano é a legislação Para esse tipo de punição São 10 jogos Mas que sejam 5 Que sejam 10 Mas eles tem que perder o mando de campo Ou portões fechados Ficou no limite Da agressão O Cássio é um gigante E por ser um gigante Conseguiu Se desvencilhar ali do agressor O agressor veio na Na direção de Cássio Agoniante Eu já coloquei a imagem No início Para vocês verem O Marcos Guilherme O Marcos Leonardo do Santos Ajudou Na defesa do Do Cássio Xavier, meu amigo É seu companheiro, né? Não se afasta Ajuda Informa Não faz um negócio desse com a gente, né? E também lamentável Alguns jogadores do Santos defendendo Protegendo Alguns agressores Para Para que não Não tivesse mais Desdobramentos Mas em confronto com os jogadores do Corinthians Lamentava esse tipo de coisa Os agressores deveriam Ter seus Serem Capturados E afastados Daquele local E os jogadores do Santos Não poderiam Entendo eu Intervir nessa situação Então Que o Santos Seja punido Que a CBF Tome providências Vi que o Corinthians Soltou a nota Soltou a nota Oficial Mas nota oficial Não gera nada O que tem O que Se espera Que a CBF Que é Organizadora do evento Né? Como o Santos Foi Eliminado Pelo Corinthians Que seja Punido No campeonato brasileiro Já que ela organiza Os dois eventos Né? Então E aí a vila Seja interditada Porque não é possível Uma vila Que A PM Que se reforçou Contra torcedores Do Corinthians Com fuzis Não possa Deter Torcedores De invadir o gramado E Se você vê a imagem O torcedor vem Correndo Em direção ao Cássio Muito distante Não há Ninguém Que possa pará-lo Só praticamente Em cima do lance É que O torcedor Foi impedido De agredir o Cássio O Cássio Deu um safanão No No jogador Ou no No torcedor Né? Então Não é possível Que aquela Aquela Aquele estádio Não tenha O mínimo De segurança Para os jogos De futebol Um jogo Um jogo importante Que é uma eliminatória Da Copa do Brasil Que vale tanto Financeiramente E A PM Não fez o seu trabalho No segurança Não fez o seu trabalho E os jogadores Foram expostos A esse tipo de coisa O Santos Precisa ser punido Dê sua opinião O que você acha Que deve acontecer Com o Santos O que você acha Que vai acontecer Com o Santos Se a CPF Vai mesmo Punir O time de Vila Belmiro A eliminação Do Santos Está eliminado Não adianta chorar Não adianta bater Vocês estão eliminados Estão fora Comentem sobre isso Também Não se esqueçam Se inscrevam Nosso canal Um forte abraço E vai Corinthians Tchau 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 Obrigado.